Bom dia, rapaziada, beleza? Aqui é o Ricardo do Pocinha Garage e hoje a gente vai estrear o escapamento novo da Maserati. Antes da gente fazer o remap, ontem o carro ficou pronto lá no Duinox. Quem não conhece ainda, segue aqui, Duinox. Ele fica lá na oficina do Pita, que é a Garage Motorsport, o cara especialista em Lancer Evolution dos novos. Gente fina demais, a galera lá manja muito. E o carro ficou pronto ontem à noite, sábado, a gente buscou o carro e hoje a gente vai mandar fazer o remap só segunda-feira lá no Soldeira. Mas vamos aproveitar hoje, domingão, vamos dar um rolê no Serra Azul, vamos fazer barulho. E vou aproveitar pra afirmar um pouquinho pra vocês de como é o rolezinho de domingo lá no Serra Azul, no Lago Azul. E vamos fazer barulho, vamos incomodar um pouquinho a galera. Tamo junto, acompanha aí. Eu quero filmar essa cara na hora que ligar a primeira vez. Tá sujinho. Vamos lá bater uma água agora. Já chegamos no local de encontro. Aproveitamos pra chegar mais cedo e dar um banho no carro. Tá meio sujão, cheio de pó. Aí é só esperar a galera chegar e... Partiu! 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 Tchau, tchau. A saída clássica do Serra Azul. E aí, gostou do escapamento novo? Aprovado? Como fala o meu amigo, o Mansur virou maloqueiro. Tá muito alto, né? Tchau, tchau. 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 Cheguei aqui no Lava Sul, domingão, foi ótimo. A galera gostou do palco da macerati aí, tem barulho. A galera gostou do palco. Esse é o rolezinho de domingo, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, faz os comentários, é nóis!